E eu sei, olha, se ninguém me contar no meu sonho, eu sinto, eu fecho o olho assim Porque eu tenho um negócio, eu sou sensitiva, às vezes, tipo, lendo sensitiva Mãe de santo, né? Mãe de santo, né? Mãe de santo, né? Olha, eu tô aqui, olha pra você, eu imagino um negócio que vai acontecer se eu falar um negócio aqui Oxi, a gente não vai ficar rico esse ano Eu vou sentir, tipo, você vai casar, pode anotar aí Pode anotar, eu tenho esse negócio, eu tenho esse negócio, eu sinto, gente, mas eu juro a vocês Que tudo que eu sinto até hoje aconteceu Tá com a vida romântica, com problema, tá com a vida financeira, problema na família Nada der certo, eu boto meu banquinho ali no centro A mãe, Lawani, ela entrega e traz o amor em três dias Pode chamar, pode chamar Entendeu? Revela a coisa, às vezes é um parente seu de três gerações que vai falar com você Procura ela e... Revela tudo, eu sinto, eu juro a vocês, não sei por quê Mas sempre foi assim, desde sempre Desde pequena, eu sonho com as coisas Meu déjà vu é, tipo, avançado, não tô aqui, ah, isso aqui caiu, é só isso, déjà vu, eu consigo Eu tô aqui, eu sei o que vai acontecer, tipo, por muito tempo É, 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 é É, é, é Se o outro vai mentindo, se o outro vai mentindo, eu engulo essa mesa aqui, se o outro vai mentindo Eu sei o outro vai mentindo, eu sei o outro vai mentindo, eu sei o outro vai mentindo